E tu me chama de amigo, só que amigo não dá não Fico com o motezão porque tu tem mó xerecão Tu me chama de amigo, só que amigo não dá não Fico com o motezão porque tu tem mó xerecão O R7 tá no baile e já pegou minha visão Ah, o menina cai com o bucetão Ah, o menina cai com o bucetão O R7 tá no baile e já pegou minha visão Ah, o menina cai com o bucetão Ah, o menina cai com o bucetão E tu me chama de amigo, só que amigo não dá não Fico com o motezão porque tu tem mó xerecão Tu me chama de amigo, só que amigo não dá não Fico com o motezão porque tu tem mó xerecão O R7 tá no baile e já pegou minha visão Ah, o menina cai com o bucetão Ah, o menina cai com o bucetão O R7 tá no baile e já pegou minha visão Ah, o menina cai com o bucetão Cai com o bucetão Ah, o menina cai com o bucetão Ah, o menina cai com o bucetão